E ta chegando 11 do 11. O dia em que o mundo inteiro compra. A época do ano que tem as maiores ofertas do mundo. E é a que eu mais aproveito. Vou fazer o seguinte. Vou falar pra você os melhores segredos. Dicas rápidas, fáceis. Que você não pode perder o produto que você quer. Porque vendo o 11 do 11 é assim. Esse vídeo vai te ajudar muito a comprar no dia 11 do 11. Ou na Black Friday. Pega todas essas dicas, salva, marca, diga e diga, volta o vídeo. Compartilha, que vai fazer você economizar muito. Só a mãe é de quem já comprou muito, então segura. Fala galera, vocês tão bonzinho aí meu filho? Primeiramente, sei que tem gente perguntando. O que é 11 do 11? 11 do 11 é o dia que o planeta compra. Essa parada vai se tornar monstruosa. É na China, mas o mundo inteiro compra. Quem quer entender mais, não vou focar muito nisso. Tem um vídeo aí embaixo sobre isso. Assista esse vídeo depois, veja os dados que eu falei lá. Sabe aquela coisa que você queria comprar? É agora que você vai conseguir pelo menor preço. Fato. E vamos lá pra essas dicas matadoras, a última é a mais matadora. Enfim, aproveita que a gente vai te dar essa super força, super ajuda. Se inscreve no canal. E o melhor agora, tá vendo o sininho aqui? Vai em todas. Pra receber todos os nossos vídeos, isso é muito importante. Instale nosso aplicativo aí, que a gente vai aplicativo que concorre a sorteio de smartphone e prêmios todos os meses. Vamos lá, primeira dica. A primeira dica é que teremos uma live no dia 11 do 11, com os melhores preços. Os preços que vão virar ofertas ainda. Algumas lojas, a gente escolheu o preço, então é uma live que vai estar muito quente. Vou deixar o link aí da live, é bem cedo a live, porque como é na China né? Quando lá começa a noite, aqui é de manhã, então é uma live bem cedo. Vou deixar tudo aí, você clica, define o lembrete. Acorda cedo, você fala para e vai ficar na cama fazendo o que? É hora de você comprar o que você quer. Já vou dar mais umas dicas pra você não perder, porque acaba assim as paradas que você quer. Então a primeira dica, tem a live pra você acompanhar. Se não der pra você acompanhar a live, beleza vamos dar mais dicas. Tem o nosso grupo aí do Telegram e Whatsapp, vamos estar mandando ofertas exclusivas, que só a gente vai ter nesse grupo do Telegram e do Whatsapp. Eu, se fosse você, Dudu não tem o Telegram, não tem, eu não gosto. Instala o Telegram, entra pelo Telegram, que é muito mais fácil, o Telegram é mais gostosinho, mais fácil de organizar. Entra pelo Telegram fi. Outra dica sensacional, vamos aqui pro site. Ó, o negócio é frenético. Se você puder assistir a live, beleza, enfim, mas uma dica que eu vou dar agora, é pra você já salvar o que você quer, sabe aqueles produtos que você quer? Vem pro Ali fi, entramos aqui no Aliexpress. Chegou no Aliexpress, vamos supor, cara eu quero esse produto aqui. Você quer esse produto? Ó, primeiramente aqui ó. Tá vendo isso aqui, favoritos? Você clicou, você clicou. Aqui que é legal, você vai clicar nos seus favoritos ou mover para outra lista. Aqui eu já tenho lista, você pode fazer aqui ó. Aqui você clica e você vai criar, você pode escrever aqui. Vou criar um favorito de suporte. Capinhas, smartphone. Ó, já tenho bastante aqui ó. Mouses, lista, tudo que já foi comprado. Itens de iPhone, Z Flip, que é tudo que eu quero pro Z Flip da minha esposa. 3, que eu tenho Fold, ela tem o Flip. Já vou deixando aí umas coisas que eu quero comprar. Então você cria a sua lista e vai salvando as coisas que você quer. Essa é uma dica extremamente importante. Porque você vai chegar na hora lá, vai entrar começando a 11h11, você vai entrar rasgando, vai nos seus favoritos. Já vai estar todos os itens. Só sair comprando, metendo no carrinho. E um item extra pra comprar na hora de pagar que eu vou ensinar. Calma. Então é muito interessante você criar a sua lista de desejos ó. Beleza? Ah Dudu, que hora que eu acesso? Na hora de comprar, pega todos os produtos, vai entrando aqui ó. Vou botar ela pra página inicial, só pra você ter uma ideia. Ah, eu quero... Ah sei lá, esse produto aqui. Mesma coisa, salva nos seus favoritos. Já teve 1300 pessoas colocando favoritos aqui ó. Onde eu acho a minha lista de desejos? Você vai entrar aqui ó, lista de desejos. Você vai clicar. Tudo que você marcou nas listas, vai estar aqui ó. Aí é só ir aqui ó. Se algum acabou, você coloca aí, encontra produtos similares. E aqui, puta vou comprar agora. Cliquei aqui, adicionar carrinho. Você vai adicionar no carrinho, depois de tudo você vai entrar só aqui ó. E todos os produtos que você adicionou, Vão estar aqui sem essa saia, comprando um negócio só. Pode adicionar no carrinho antes? Até pode, só que tem produto que o cupom, Que vai ter cupom exclusivo na live e vários outros cupons, Ele não converte dentro do carrinho. Não é sempre que acontece, muita gente vai falar. Converte sim. Beleza, converte. Mas as vezes acontece de bugar, já aconteceu comigo algumas vezes. E com outras pessoas. Então mete favoritos, depois salva. Dica top hein, vamos para o próximo. Outra coisa, um exemplo ó. Vou escolher um produto aqui ó. Tchan. Muitos deles já estão com isso aqui ó. Está 29 dólares. Vou botar em reais aqui né filho. Ó, mudamos para reais, 175 reais. No 11 do 11 vai estar 167, faz aqui 10 reais de desconto. E tem vários produtos, que já tem o preço, talvez simulado aqui ó. 251 cai para 245. Tem mais cupons exclusivos, e mais algumas coisinhas. Porém, no dia do 11 do 11, ou da Black Friday, pode estar muito menor isso daqui, essa diferença. Entendeu? Mais uma dica top. Outra dica é, teremos cupons exclusivos. Vamos deixar aí, várias playlists, que os preços já estão transformados. Então eu comparei alguns preços lá, e tem alguns produtos lá, que o preço lá está mais barato, que é aqui na hora né, na hora vai estar o preço X. Está mais barato do que aqui ó, do que essa faixa que avisa aqui ó. Vou deixar aí todas as playlists, todas as planilhas. Você baixa a planilha, entra lá, vê o produto que você quer. Puxa que eu quero, não quero, eu quero. Entra, já salva dos seus favoritos. Isso é muito, muito, muito importante. Mais uma dica importante pra você comprar no 11 do 11, onde a Black Friday é mais barata. Vem com nós, tem mais coisa. Fica esperto em cupons. A gente vai ter bastante cupons, mas vai ter cupons espalhados pela internet inteira. E fica esperto no tipo de cupom, porque cada cupom é determinadamente desconto de... Depende do valor que você vai comprar, você vai entender. Só pra você ter uma ideia, vou deixar todos os cupons aí embaixo pra você copiar e colar, mais um exemplo. Se você vai comprar coisa acima de R$280, pra ter R$50 de desconto, vai usar um cupom. Se você vai comprar acima de R$565, pra ter 85% de desconto, outro cupom. E assim vai, vai comprar acima de R$1.170, quer ter R$170 de desconto, outro cupom. Eu vou deixar tudo isso aqui escrito, mas sem entender como é que funciona né. Mais uma dica top, agora a dica mais matadora de todas. Eu fiz um outro vídeo, são mais 4 dicas de como você comprar no AliExpress, barato, sim, com desconto o ano todo. Mas esse vídeo vale muito pra 11 do 11, mas muito. Ainda mais na hora de você pagar, sabe a hora que você vai executar o pagamento? Vale muito a pena, você vai usar a Nomad. Vou deixar o link aí, você já se cadastra, é uma conta digital. Então já se cadastra. Pra entender, tem o vídeo aí do QNomad, e tem esse vídeo de 4 dicas. Esse vídeo é muito importante, você vai saber onde pega cupom, como pega o cupom, como coloca, como que paga ali no final com o cartão. Vai pagar o IOF muito mais barato. Ó, só um exemplo, você comprar um produto de 1000 reais ali, cara, você vai ter ali uns... Com todas as dicas, quase 10% do tudo. Quase 10% de desconto, não depende do produto até mais. Teve produto que eu comprei acima de 2000, que eu tive 21% de desconto. Muita coisa. Todos os vídeos que você precisa assistir, estão aí embaixo galera. Então você só vai pagar caro se você for vacilão fi, é isso aí. Compartilha o vídeo e a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não se droga, fique com Deus, valeu.